Vamos lá, um, dois, três e... Parabéns a você, com essa data querida, com a felicidade, com o dano de vida. Parabéns a você, com essa data querida, com a felicidade, com o dano de vida. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, dois, três, um, MD, 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 MD. Parabéns a você, com a felicidade. Parabéns.